Eu queria fazer um brinde à alegria da Sabrina, que ilumina todo mundo nessa casa. Tem, não tem uma menina gostosa que nem ela, e do jeito dela. Vamos ver esse bundão aí, vai. Para! Mais do que a bunda, o jeito dela me levou. Eu me senti livre o tempo todo aqui dentro. Não parece que eu estou presa. O bichinho do mato saiu lá de jacarézinho, foi conhecendo as coisas. Aí fui conhecer boate, as coisas do Luciano. Então agora você vai conhecer muito. Ela é puro êxtase. Eu fiquei em sexto lugar das mais sexes do mundo. Do mundo! A única brasileira que entrou, é! Eu escolhi uma música para todo mundo. O de Grazi é fonte de mel nos olhos de Grisha, Kabuki, máscara. Você é linda, mais que demais. Você é linda, mais que demais. Você é linda sim. Ah, não. Fica aguentar a Miss. Ela fechou. Fechou. Seu cabelo é lindo, seu olho é lindo, seu sobrancelho é lindo, seu nariz é lindo, sua boca é linda Você é bonita da porra Minha mulher mais bonita que eu já vi foi você Menino, tu é tão bonita que dá uma agonia O costume é das águas, do ouro, da vaidade Rica de doens, riqueza dos rios, oxum que chamei, que não chamei, até ocorre Senhor